E antes de viajar, a presidenta Dilma Rousseff conversou com rádios da Paraíba. Ela falou sobre o orçamento, a importância de reequilibrar as contas públicas e enxugar os gastos, com uma reforma administrativa. Nós temos de discutir novas fontes de receita. Se a gente quiser manter a lei, obviamente que a gente quer, e também garantir que o país não tenha um retrocesso.